Voltamos a apresentar Bandeirada Tava de volta, terceiro bloco do nosso programa Lembrando sempre, nossos contatos facebook.com.br bandeirada twitter.com.br bandeirada instagram.com.br bandeirada youtube.com.br bandeirada nosso feed is.td.br rss bandeirada e também nas plataformas musicais Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts procurando como programa Bandeirada estamos de volta para a edição 2021 terceiro bloco começando agora com Fórmula 1 Fórmula 1 que a Fórmula 1 já tem algumas notícias bombásticas que andaram acontecendo nos últimos nos últimos nas últimas semanas bom, a primeira delas a gente já tinha falado lá em cima porque que o Montoya não pode montar no Alonso porque o Alonso sofreu um acidente de bicicleta atropelado enquanto uma mulher saia do supermercado um não viu o outro a Taplof lá se foi uma mandíbula passou por cirurgia está se recuperando segundo a Alpine agora é cuidado o tratamento para poder já participar da pré-temporada no Bahrein não só a mandíbula né alguns dentinhos também foram para o Beleléu nossa, óbvio mas nada que o implante dentário não resolva vai ficar novinho mas a mandíbula é mais difícil né de de arrumar mas eu fico pensando esses caras não sossegam como eu disse também referente a McLaren lançou nessa já seu carro o MCL 35M com a mesma pintura sim mesma pintura de 2020 tudo sossegado única diferença por dentro da carenagem sai o motor Renault entre o motor Mercedes mesmo Mercedes que deu as últimas glórias a equipe de walking por isso o M no final da especificação M exatamente outra notícia bombástica trata-se das novidades que a Fórmula 1 discutiu na última semana muitas delas já criando desdobramentos até certo ponto surpreendentes porém esperados a FIA foi e as equipes se reuniram na semana passada para discutir algumas ideias primeira delas apenas como confirmação GP de Portugal confirmado oficialmente no lugar do Vietnã ao que GP do Vietnã saiu por causa das denúncias de corrupção GP da China já tinha sido adiado e foi cancelado e Mola já tinha entrado no lugar e oficialmente então teremos a dobradinha Portugal e Espanha dias 2 e 9 de maio isso é muito bom muito bom essa foi confirmada aí confirmação a médio prazo que é algo que pode acontecer nos GP's do Canadá da Itália e do Brasil que são os treinos corridas classificatórias os treinos seriam disputados na sexta uma corrida sprint no sábado de duração curta acho que 35% da distância total da prova prova de 100km oi? prova de 100km que dá os 35% é por isso mesmo 35% quase isso mesmo é e aí a classificação da prova da sprint valeria o grid de largada pra prova principal e valeria pontos as equipes ainda vão se reunir pra discutir a melhor forma de viabilizar isso e se der certo se for um grande atrativo se render muito vai a tempo integral em 2022 2022 que terá uma grande novidade que é o congelamento dos motores o congelamento foi adiado adiado não antecipado perdão pro fim de 2021 isso significa que isso era um pedido da Red Bull inclusive tá a Red Bull poderia mexer no motor Honda como era um desejo dela até o novo regulamento surgir em 2025 os novos motores pra 2025 aí nesse domingo nesse domingo a Red Bull anuncia que ela vai fazer o seu motor até 2025 e detalhe sabe que sabe que empresa tá querendo entrar na jogada com a Red Bull a partir de 2025 uma talzinha a internet do Carlos não deixou ele falar gente repete Carlos você ouviu? não não ouvimos tá eu vou repetir uma talzinha de Porsche é uma Porsche não se sabe realmente são rumores porque a Audi já cancelou qualquer possibilidade de entrar na Fórmula 1 antes de 2032 ela falou pelos próximos 10 anos a Audi não quer saber de Fórmula 1 foi na segunda-feira de manhã o anúncio da própria Audi então nada pode ser que a Porsche vá apesar de ser do mesmo grupo as empresas do grupo trabalham de forma separada de forma independente não pode ser que pinte novidades por aí o que se sabe é que de 2022 até 2025 a Red Bull vai fazer seus próprios motores vamos ver o que vai dar isso dinheiro a gente sabe que não falta é não isso não é problema o próprio Mateschitz deu uma entrevista dizendo que era só pegar um dos galpões e transformar a empresa e botar nos classificados para contratar a audiência não é a cola mas o venda em o objetivo é algo assustador é algo impressionante ainda falando sobre Fórmula 1 lembrando que esse ano a gente vai ter que mudar o canal terceira 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 não quarta novidade da da Fórmula 1 depois de 40 anos mudança diárias a Fórmula 1 volta para a Rede Bandeirantes confirmado pessoas parem de falar vocês que estão ouvindo o programa que a banda tirou da Globo não a Globo anunciou que não queria a Fon passou a negociar com um monte que é interessante para a Fon manter a categoria em TV aberta aqui no Brasil e aí quem tratou da negociação com a banda foi Jaime Brito que era o produtor da Globo que já tinha sido anunciado que não ia continuar na emissora carioca mesmo se tivesse a Fórmula 1 ele foi despachado só esperou o momento que a Globo disse não para a Fórmula 1 e por que que a Globo disse não que a Globo queria valores mais baratos em razão da da categoria querer colocar o F1 TV Pro para o Brasil isso vai acontecer e pelo que se sabe informação trazida até pela Juliana Serrazoli da Band News preços muito acessíveis para o Brasil que realmente vislumbra a possibilidade de muita gente assinar aqui no Brasil negociação feita e outro também que sim pode falar só para completar a informação negociação negociou com as quatro outras emissoras abertas Record não quis conversa a Rede TV não quis conversa o SBT ficou naquela vai não vai no fim não foi e aí do nada veio a Bandeirantes e pegou a categoria para si quase certo que Sérgio Maurício será o narrador nessa segunda-feira de manhã nessa segunda-feira de manhã ele postou no seu Instagram falando de mudanças de ciclos que se encerram e terminam sabe aquele floreio todo para dizer estou indo para a Bande mas não falou nada Mariana Berker será repórter nada mais óbvio trabalha com Fórmula 1 há muito tempo tem acesso muito não facilitado mas muito permitido nas equipes e detalhe o Jaime Brito é nada mais nada menos que esposo dela é o marido da Mariana Berker Reginaldo Leme vai encabeçar toda essa tropa lógico não foi contratado para isso era contratado para comentar estocar no fim ganhou a Fórmula 1 de presente para si também e Felipe Giafone pode pintar também na Bande então a gente teria essa equipe já formada Sérgio Maurício Reginaldo Leme Felipe Giafone e Mariana Berker para as transmissões vai precisar ter muito mais gente porque a Bande vai ter a Stock Car vai ter a Copa Truck e junto com a Fórmula 1 ela pegou a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também que vão ser transmitidas pela Bande Sports ou seja a Bande que há alguns anos estava já não quero saber da Indy porque a Indy isso a Indy aquilo no fim ganha 5 categorias para o lugar da Indy porque a Indy não vai estar mais na Bande no ano que vem também segunda-feira foi quase que oficializado a informação vem de fontes muito confiáveis de que a Indy vai sair da Bande mesmo esperando uma outra TV aberta para ser transmitida veremos o que que vai sair disso tudo mas de qualquer forma né Eric e Carlos é uma notícia surpreendente a Bande voltando a ter a Fórmula 1 e vamos ver o que que sai disso né cara assim Rodrigo só falta só falta só falta a Indy para Globo para o grupo Globo seria engraçado olha e por que não a cultura já que eles pegaram a Fórmula 1 pode ser também seria engraçado seria engraçado a cultura transmitindo esporte ao motor ela não tem tradição nenhuma de transmitir esporte ao motor vai ter a Fórmula E agora com eles nada foi anunciado né mas é aquele bagulho que todo mundo sabe que é verdade mas ninguém pode anunciar a esperar pelo menos a gente tem o Dazon dá pra assistir pelo Dazon assim não é não é uma categoria que a gente só pode assistir por streaming dá pra dá pra ter seus pulos até porque a MotoGP continua na Fox Sports boa notícia também aliás pessoal da Fox Sports por favor é pra quem é deixa assistir o cobre assinante da 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 não tem mais aplicativo da Fox Sports pra assistir então a gente precisa de uma forma assistir no Fox Sports ou seja pode fazer uma foto em casa e aí vamos ajudar a gente obrigado boa tarde não não vai ajudar com a certeza que não vai ajudar oi enquanto 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 isso a gente vai compartilhando com os coleguinhas tá tudo em casa com certeza mais alguma novidade tchau eu esteja eu esteja lembrando acho que não teve outras também que estão lá no nas redes sociais do bandeirada que foi o vamos dar uma palinha vamos fazer melhor vamos fazer o seguinte vamos tocar a vinheta do Sexta Marcha o resumo do esporte a motor em Sexta Marcha Sexta Marcha a gente vai citar os assuntos tá pessoal em poucos comentários é só pra poder citar só pra não passar em branco algumas coisas depois o Carlos e o Eric vão comentar o que eles acham o melhor destaque vou começar com o Ecke Endurance a Peugeot já definiu o seu plantel pro seu retorno ao Mundial de Endurance em 2022 é correr na classe dos Hypercars já temos os pilotos bom James Rossiter vai ser o piloto reserva e o piloto oficial para os simuladores não tem ainda os trios formados mas os pilotos titulares serão Paul de Resta Kevin Magnussen Jean-Henrique Verne Luiz Duval Michael Jensen e Gustavo Menezes esses serão seis pilotos que guiarão os dois carros da Peugeot no seu retorno à categoria é uma grande notícia realmente Rodrigo continuando só no Ecke tem também a Glekenhaus lançou mostrou também a Glekenhaus a Glekenhaus a gente já tinha dito na live temos André Negrão e Pipo Derani a princípio carismatiza o Pipo Derani não vai largar o projeto dele no WeatherTech mas encara essa aventura no Ecke numa equipe que está investindo pesado não quer fazer feio sim ainda mais que trouxe vai ter suporte da George Race não é para pouca coisa não é para pouca coisa Eric é cara tem outro eu fiz abrir aqui o bandeirado tem um monte de que deixou passar qual vamos lá primeiro o incêndio em termos de moto peraí então vamos mudar a vinheta é quase uma vinheta de moto GP queridos ouvintes então o Eric vai começar porque eu tenho outro destaque da moto GP pois é mas teve isso teve um incêndio no autódromo de 2011 praticamente todo o cabote destruído 80% de crédito autódromo foram destruídos por incêndio a notícia é boa ninguém ficou ferido não teve pelo menos não com gravidade mas tipo sala de imprensa controle de corrida só o hospital ficou em pé pois é praticamente só a região que eu ficava o hospital ficou de pé não é assim obviamente já estão reconstruindo já o o autódromo Brasil obviamente já estão reconstruindo o autódromo e a ideia é que a data para a qual está marcada a princípio ia ser de 11 de abril só que aí remarcaram para 28 de novembro não está confirmado ainda para 28 de novembro é uma data provável é uma data provável mas enfim por causa de logística e tudo imagina-se que o GP seja remarcado para 28 de novembro espera-se que até lá seja tudo construído e a Argentina esteja mais aberta para receber a MotoGP MotoGP que teve a apresentação das duas primeiras equipes aí a Marra apresentou sua moto de fábrica sem lá grandes novidades só uma pintura um pouco mais preta nas motos nas motos que serão guiadas por Maverick Viales e Fábio Quartararo a KTM também apresentou as motos da equipe principal da Red Bull KTM e da satélite a Tec3 a Tec3 vai vir toda laranja porque não tem mais o patrocínio da empresa de energético austríaco não quer dizer acabou a atoror da moto GV exatamente bem assim é o ator o roço entre aspas virou a pintura da dos carros na DTM é próximo assunto caneco sim caneco porque tivemos já o encerramento da temporada do SuperTC 2000 mas gente não o campeonato não começou não calma pessoal o campeonato de 2020 que teve algumas provas disputadas este ano terminou em Buenos Aires na corrida em Bueno no Oscar Vovês vitória de Augustin Canapino com Julian Santeiro e Matias Rossi na terceira posição com Rubens Barrichelli em sexto mas o título ficou com Matias Rossi primeiro título da Toyota desde 2013 quando o próprio Rossi tinha sido campeão pela última vez Matias Rossi leva seu quinto título de TC 2000 antigamente não existia o SuperTC 2000 era só o TC 2000 aí quando foi criado o Super a tropa foi para o principal e novos talentos revelados na TC 2000 ele deu para a Toyota o título de consultores também e como eu falei o título de primeiro título desde 2013 depois disso quem mandou foi só Nissan e Renault o Augustinho Canapino como eu falei venceu a prova ele tinha sido campeão em 2016 tentou o título de novo ele queria unificar os títulos de Turismo Carreteira e SuperTC 2000 não levou nenhum dos dois Rubens Barrichelli terminou o campeonato na sétima posição muito bom desempenho para o seu primeiro ano na SuperTC 2000 Matias Rossi campeão 188 pontos Augustinho Canapino 180 Julian Santero 132 Eric Carlos algum destaque a mais isso porque seu Rubens não correu todas as provas ele não correu tudo ainda num honroso P7 mas é aquela parada o pessoal que tanto ficou zoando o Barrichello está aí o cara o cara é polivalente ele está qualquer categoria que ele ele vai ele vai não é à toa que ele é um dos sócios da Hagendaz porque o que ele está dando de sorvete para o pessoal que foi detrator dele olha se ele fosse se ele fosse mesmo o sócio da Hagendaz eu mandaria um mensagem para ele agora abaixa o preço do sorvete está caro para caralho o Barrichello dig duas aqui duas motivas rápido pelo amor de Deus também importantíssimas a última delas é meio pretosa mas Chico a novelaça a novela eu ia falar isso no zero mas sei do que você vai falar a novela do 44 que acabou agora essa semana quer dizer é meio óbvio que eles vão renovar mas sim a Mercedes renovou com a Hamilton para mais uma tenturada mas só para uma só para uma esse é o ponto só para uma o que pode dar a entender aí já explica a questão e talvez explica os outros que foram aqui também que em 2021 encerra-se o ciclo de de Lula e Chayma pela Fórmula 1 com mais de 100 vitórias e com 8 mil reais né mas tudo leva a crer que vai ser isso né colou a toda a cláusula da Verstappen não quero nem saber isso né o isso de George Russell vai agonizar mais um ano da Williams e e a outra notícia a outra notícia também também de Fórmula 1 mas ah meu Deus fala fala é você tem como meter o pé do Brasil faça essa história de ame ou deixe deixe suma daqui né porque Brasil é uma terra maldita né porque já tá rolando um papo de que foi instalada uma CPI né semana passada não rolando um papo não foi instalada uma CPI foi né pois é já instalada uma CPI para investigar o contrato da prefeitura de São Paulo com a Liberty Media para para a realização da etapa da etapa brasileira da etapa mundial de Fórmula 1 que vai se chamar Grande Prêmio de São Paulo né o pedido esse pedido tomado do governo de São Paulo Binho Lunes Fernando Rosem e Mala Lunes então 19 membros da Câmara Municipal recebeu esse pedido e segundo esse requerimento a prefeitura pagou 17 milhões de reais para essa corrida mas também a ponte de 100 milhões sem contrapartida a Brasil Motorsport que é a a empresa que está criando o dinheiro que promove o evento quer dizer muitos nomes até porque essa Brasil Motorsport tinha na sua última conferência um capital de 120 reais e membros instalados em Delaware nos Estados Unidos e os nenhum nome dos sócios foram revelados ah caramba é pessoal aprenda uma coisa é a gente fala mal de um político não significa que a gente fale bem de outro todos são uma porcaria é quem não imaginava que fosse acontecer isso com o Dória certeza que quer dizer certeza a gente não tem mas com ficção a gente pode ter e apesar de eu não gostar de um dos nomes dessas figurinhas que abriram essa CPI ela está mais que certa em acontecer principalmente vendo as últimas atrocidades que o Bruno Covas tem feito com a cidade de São Paulo quis ser investigado sim vamos personagens pessoal bora bora os grandes nomes do esporte a motor agora no quadro personagens da história personagens da história personagens da história teve muita gente que faleceu em Janeiro muita gente importante mas a gente vai aqui no personagens relembrar um e no em parênteses Muita gente que faleceu muita gente que faleceu de convite é então incluindo este incluindo este e nos momentos a gente vai falar de outro Robert Aureol o o africano o apelido conhecido não é pra menos acabou falecendo faleceu no dia 10 de janeiro estava internado há um mês vítima da covid-19 e faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória ele foi bicampeão do Dakar nas motos em 81 em 83 e campeão nos carros em 92 o que isso significa? só tem três cidadãos no mundo que venceram nas motos e no carro nos carros ele Stefani Peter Hansel e Nani Roma depois que ele se aposentou ele foi diretor da prova e ajudou a fundar a Africa Eco Race é um nome pesadíssimo é um nome que marcou realmente a história do Rally Dakar desde lá do seu início que era Paris Dakar ainda ele escreveu seu nome na categoria Carlos e Eric é sim uma grande perda para o esporte mundial e Rodrigo só uma coisa geralmente a gente costuma mencionar o local de origem então a gente precisa ainda mais nascido aos sete dias do mês de junho de junho de junho 1952 com Adizabeba na Etiópia por isso codinome africano não é porque ele é ele é ele é Etíope e tipo como você mencionou o cara o cara que faz história nos carros e nas motos correndo correndo com contra pessoas contra monstros do Rally como o Cilindor o Gaston o Gaston o Gaston nas motos quer dizer cara é um monstro foi um monstro e também obviamente foi induzido em 2012 ao estatus de lenda da Federação Internacional de Motociclismo mas merecido obviamente porque cara e aquela foi você mencionou a gente foi mencionada também pilotos que foram bem sucedidos nas duas das quatro vozes aqui você mencionou o Rally mas tipo a gente entra também comparando com por exemplo sei lá John Surtispe campeão na moto de V na o próprio quem que a gente pode mencionar que foi você mencionou agora se a gente não saiu antes mais dos dois foram campeões foram campeões nos carros e nas motos quer dizer cara são poucos você vê pela história que são poucos quem tentou nas duas o Oriol fez valer também crescer o nome da BMW no quesito motociclístico pra Rally com a R80GS que o o que você vê hoje da GS800 e GS1200 são tanques de guerra vamos colocar aí parte desse crédito é graças ao Oriol o Oriol fez a BMW motos ser conhecida mundialmente é graças a ele aliás é outra coisa o legado dessa moto que o Oriol usou pra vencer o Dakar sabe quando que aparece em evidência essa moto dessa mesma moto da BMW tá acabando 2000 com o Richaçante vencendo ou seja não é pouca coisa ele foi campeão do Dakar em 2000 com essa moto tamanha atividade e densidade da moto vejam só pessoal é realmente um nome uma perda bem pesada então fica a nossa oi encerrando os carros também tem a história com a Mitsubishi e com a Citroën com a Pajero próprio T3 da Mitsubishi e também com a a a ZX Rally Rage da Citroën você vê que é tudo um nome que cresceu dentro do 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 Rally Mundial graças a ele né não por isso a homenagem tem que ser tinha que ser pra ele hoje nesse programa de volta do nosso bandeirada o personagem da história tinha que ser Hubert Chauriol The African intervalo a gente vai tomar uma água daqui a pouco a gente tá de volta